Eu entendo luto como uma resposta, uma reação natural e esperada quando você tem um vínculo com o vínculo. Esse vínculo, essa ligação, pode ser com uma pessoa, pode ser com um papel social, com as suas relações sociais, com o que dá significado a você. Então, luto é natural e é esperado quando você tem uma quebra, um movimento. Eu acho muito bom que as pessoas se disponham a viver esse processo. Algumas têm muito medo, pensam que ele é muito doloroso e tentam se recolher. E eu digo, olha, é melhor que você viva isso. É melhor que você viva porque você vai ter possibilidades até criativas de viver a sua vida depois dessa quebra, desse movimento.